Uma pessoa pretende comprar em determinada loja uma balança de cozinha, uma jarra de vidro e uma forma para bolos. Então, balança, jarra e a forma para bolos, né? Se ela comprar os três itens, olha que legal, comprou os três itens, pagará 50 reais. Comprou os três, paga 50, né? Mas se comprar somente a balança mais a jarra, gastará 37. Balança mais jarra é 37. Sabemos que a balança custa 7 reais a mais do que a jarra, então o preço vai ser pago na compra de duas jarras, olha o preço, duas jarras mais uma forma para bolo, uma para bolo, né? Ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Probleminha, gente, engole o choro, tá? Vamos lá. Você tem, ó, jarra, você tem, ó, balança, mais a jarra, mais a forma para o bolo, tá bolo, 50 reais. Mas se você comprar a balança, mais a jarra, né? Não é isso? E ali o bolo não vai dar não, balança, bolo, né? Não vai dar muito certo não. Vou botar a forma, tá? A forma de bolo, 50. Não vai ficar B e B, né? Vai ficar legal, ó, balança, B de balança, J de jarra e F de forma. Tudo bem? Para bolo. Ok? Forma para bolo vai ficar melhor. Mas se você comprar a balança, ó, comprar somente a balança mais a jarra, balança mais a jarra, isso dá 37. Já dá para achar a forma, tá? Mas enfim, daqui a pouco a gente vê. Aí ele falou que a balança custa 7 reais a mais que a jarra. Então você tem o preço da balança e você tem o preço da jarra. Se a jarra é X, a balança é X mais 7. Tudo bem? E aí, galera, eu vou achar aqui primeiro, ó, olha para cá. Eu vou achar aqui primeiro, vou substituir, olha para cá, vou substituir aqui, ó. Tá vendo, ó, B mais J é 37, ó. Então esse daqui vale 37. Vou substituir aqui, ó. Já vou achar a forma, tá legal? Vai ficar assim, ó, 37 mais a forma igual a 50, né? Show de bola? 37 mais a forma igual a 51. Aí a forma vai ser 50 menos 37. 50 menos 37 dá 13. Então a forma é 13. Maravilha. E agora eu vou achar a balança e a jarra, né? No caso eu quero a jarra, né? Vou achar a jarra que é X. Como, Renato? Simples. Você não tem que a balança mais a jarra é 37? Então eu vou substituir. A balança é X mais 7. Aí vai ficar legal, ó. X mais 7. Mais a jarra é X. Isso vai dar 37. Maravilha, né? Coisa linda, né? Como diz o Marcão, tá tudo lindo, né? Responde aí. Tá tudo lindo. 1X mais 1X dá 2X. 7 tá somando, vai pra lá, diminuindo. 2X é igual a 30. Logo, o X é 30, divididos por 2, que dá 15. Legal. Já achei a jarra. Maravilha. Agora, ele quer 2 jarras mais o bolo. Pô, 1 mais jarra é 15. 2 jarras é 2 vezes 15. 30, 1. Choribola? Agora, o bolo é 13. Então vai ficar 30 mais 13, que dá 43. Maravilha! Qual é o meu gabarito? Letra A. Tá aí. Qual é o meu gabarito? Letra A. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio lógico pra passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos, então precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo, com toda a teoria de matemática, raciocínio lógico, mais de 500 questões resolvidas da VUNESP, passo a passo em vídeo. Curso que te leva do básico até o mais avançado. Tem tira dúvidas, abaixo de cada aula você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material em PDF de acompanhamento, curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado pra transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP, matemática e raciocínio lógico são diferencial. Então chegou a hora de você ir pro próximo nível em matemática e raciocínio lógico. Clica aqui embaixo, faça sua matrícula, estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço, até as aulas e tamo junto e pra cima deles rumo ao MP São Paulo. Um abraço galera, te vejo nas aulas.